Opa, e aí, beleza? Meu nome é Fabrício e cara, fica nesse vídeo, porque o que eu vou te falar aqui hoje não é brincadeira, é sobre o robô pipoco do trovão, tem muitas pessoas querendo te enganar, muitas pessoas querendo passar a perna em você, então é por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque eu tô fazendo esse robô há 3 meses, tô fazendo operações com ele, e eu quero falar pra você toda a verdade, sem puxar saco de produto, de curso, de nada, eu quero falar o que esse robô vai fazer pra você, se ele vai te dar algum tipo de resultado, e desvendar, revelar, na verdade, as maiores mentiras que estão contando sobre esse robô, e você não pode acreditar nessas pessoas, porque você vai se decepcionar, você vai perder todo o seu dinheiro, se você ficar acreditando em tudo que te falam sobre esse robô aqui na internet, tá? Primeiramente, já peço desculpa pelo cenário amador, pela forma de estar falando, eu não sou nenhum profissional, nenhum especialista em estar gravando um vídeo, eu vim aqui mesmo só falar como forma de depoimento toda a minha experiência com esse robô durante 3 meses, tá? Meus resultados, como é que tá sendo o meu dia a dia, se vale a pena ou não você comprar esse robô. Primeiramente, você tem que entender que o robô Pipoco do Trovão é um robô baseado na nuvem, tá? Ele não é um robô que você vai baixar, nenhum tipo de programa, você basicamente vai receber acesso ao e-mail e um login, tá? Então, quando você acessar esse e-mail e login, quando você comprar o treinamento, você vai ter acesso ao robô já pré-configurado. E o Fernando Augusto, ele vai te dar mais um curso, tá? Basicamente, um passo a passo, um treinamento, né? Que vai te ensinar você a usar o robô da forma correta. O mais interessante, na minha opinião, desse robô, além do robô, né? É a estratégia por trás que tem dele. Não adianta, não é como fala pela internet, que você vai só apertar o play do robô e já vai começar a brotar 150 dólares na sua conta por dia, tá? Não é assim que funciona. Eu, basicamente, eu já conheci um pouco do mercado antes de comprar esse robô, mas não era nada tão expressivo. Eu tinha feito uns cursos já sobre trader, porém, era os traders que passavam sinais, tá? Eu não sei se você já viu, mas tem trader que você pega sinais, eles te dão sinais. Quando você compra um curso, né? Eles passam sinais lá dentro de um grupo no WhatsApp, ou Telegram, sei lá, Facebook. Eu pegava os sinais pelo Telegram, né? Do curso que eu tinha. Não vou falar o nome aqui pra não dar nenhum problema com o dono do curso, alguma coisa do gênero, mas enfim. Eles davam os sinais, eu pegava aqueles sinais e colava lá na plataforma pra fazer os traders. Só que isso era muito chato, porque, primeiramente, não dava uma assertividade muito boa, muito grande, né? E eu tinha que ficar 24 horas ali, olhando o grupo pra ver os sinais que eles iam mandar, analisar aqueles sinais. Cara, é muito trabalhoso pra pouco resultado. E o que me deu interesse nesse robô People do Trovão é justamente pela assertividade que ele tem, ou seja, ele tem uma probabilidade muito maior de ter resultados, e também as suas chances de conseguir ter um lucro muito maior. Você tá aqui pelo lucro, né? Pelo dinheiro que você vai colocar no bolso. Não é o dinheiro que você vai perder, pelo dinheiro que você vai colocar no seu bolso. E o robô People do Trovão, ele vai fazer de uma automatizada. Então, quando você comprar o treinamento, você vai ter acesso a esse robô e vai ter acesso à estratégia pra você aplicar nesse robô. E na minha concepção, o robô realmente é incrível, cara. Porque ele vai te dar tudo na palma da tua mão, que tu tendo controle sobre ele, tu consegue ter muito resultado. À medida que tu vai aumentando a tua banca, né? Que é o dinheiro que tu coloca lá na plataforma, tu vai ter um retorno de acordo com aquele teu dinheiro. Por exemplo, eu recomendo que se você começar hoje, você tenha pelo menos uns 50 a 100 reais de capital inicial, que é o dinheiro que você vai colocar, né? Que vai dar mais ou menos 15 a 20 dólares. A plataforma da Binari, ela não aceita em reais. Então, você vai ter que mandar pra uma outra plataforma o seu dinheiro na sua conta do seu banco que você tiver aqui no Brasil, né? Mandar pra essa plataforma da PayLibre, onde eu uso, né? Ele ensina várias plataformas que você pode usar lá dentro do treinamento. Você vai mandar o dinheiro pra plataforma, ele vai converter esse dinheiro em reais que você colocou pra dólares. E você vai transferir essa plataforma pra Binari o dinheiro já convertido em dólares, que é quando você vai alimentar o robô. O robô só funciona com o dinheiro. Não é que você vai apertar o botão e vai ganhar dinheiro sem investir nada. Você vai ter que investir. Então, por exemplo, o custo, se eu não me engano, é 300 reais, né? Alguma coisa assim, eu comprei por 330, foi 300... Não sei se aumentou o preço do custo, não, mas enfim. Você não vai ter que ter só o dinheiro do treinamento. Você vai ter que ter o dinheiro pra investir. Então, se você não tem dinheiro pra investir, eu recomendo que vocês não façam esse treinamento, tá? Porque o robô, ele não vai funcionar sem dinheiro. Ou então, o que você pode fazer? Foi o que eu fiz, né? Porque eu passei em três vezes no cartão, porque eu não tinha muito dinheiro pra começar esse treinamento. Então, o que foi o que eu fiz? Peguei o curso, passei em três vezes, e a medida que eu tava... O dinheiro que eu tinha, né, pra comprar o curso à vista, que eu tinha, eu reinverti no robô. Então, quando, a medida que eu tava treinando no robô, eu tava conseguindo ter os meus resultados, eu tava conseguindo pagar de mês em mês o curso, né, que eu tinha dividido, tranquilamente ainda tinha dinheiro sobrando pra me reinvestir. E quanto mais dinheiro tu reinveste na banca, mais retorno tu consegue. Hoje já tem quase três meses e meio que eu tô fazendo o uso desse robô. E a minha média mensal que eu consegui esse mês, foi o mês passado, na verdade, que foi mês de maio, extrapolou, tá? No mês de abril, eu tinha conseguido 100 dólares de lucro, 110 dólares de lucro, e no mês de maio, eu consegui 347, quase 350 dólares de lucro, que dá mais de 1.500 reais, mais ou menos, tá? Eu consegui somente fazendo as operações com esse robô. O grande diferencial dele é a assertividade. Cara, é impressionante o tanto que esse robô tem assertividade. Você aplica na estratégia correta, dando stop loss, né, porque se você não dá o stop loss, ele vai gastar todo o seu dinheiro que você tiver, então não é vantajoso pra você gastar todo o dinheiro em uma operação. Você vai ter que dividir todo esse dinheiro. Não se preocupe, que o professor Fernando Augusto, ele vai te ensinar tudo o que você tem que fazer, gestão de banca, gestão de imposto, transferir dinheiro, criar a conta na plataforma, fazer as operações, tudo ele vai te ensinar, tá? Eu não sabia de nada, hoje eu faço as minhas próprias operações e consigo ter muitos resultados fazendo as minhas próprias operações com esse robô do Pipoco do Trovão. É um robô que realmente, na minha concepção, vale muito a pena do investimento, se você usar a forma correta dele, fazer a estratégia correta, é praticamente impossível você não ter resultado. Claro que tem as probabilidades de você não conseguir ter um lucro naquele dia. Então, quando você não tiver um lucro, eu recomendo, naquele dia, né, eu recomendo que vocês não façam mais apostas, estudem mais um pouco, analisem os gráficos pra você apertar o play na forma correta com a estratégia certa pra você ter os resultados. Eu já passei, no máximo, tá, dois dias no negativo, mas, em comparação ao dinheiro inteiro do mês, eu não fiquei com o negativo, tá, porque você tem que comparar no mês inteiro. Por exemplo, se você, em 30 dias, consegue ganhar 28 vezes e perde 2, 3 vezes no mês, cara, o seu lucro é absurdamente alto. Então, com aquele dinheiro, você pega uma parte pra você, você que sabe o dinheiro que você vai fazer com esse dinheiro, né, mas, a outra porcentagem do dinheiro, você reinveste na banca. Quanto mais dinheiro você investe na banca, maiores serão os seus resultados, maiores são os seus retornos, os seus lucros, tá bom? Então, o robô, ele realmente é muito bom, a sua eficácia é muito boa, mesmo que você não saiba de nada, o Fernando Augusto vai te ensinar tudo passo a passo, clique a clique, pra você aplicar o robô da forma correta, a melhor estratégia, pra você conseguir ter resultados. Eu tenho três colegas, tá, um amigo e dois colegas, pra ser mais exato, que estão conseguindo ter muitos resultados. As médias que eles estão fazendo hoje é de 3 a 5 mil dólares por mês, tá, que dá quase 25 mil reais convertendo o dinheiro. Então, cara, esse mercado é surreal, dá pra você conseguir muito dinheiro se você usar o robô da forma correta. Então, se você quer comprar o robô, vale muito a pena, ele realmente funciona, você usando corretamente, tem como sim, você ter excelentes resultados. Porém, como eu falei, tem os seus riscos, você tem que comprar o robô já na intenção de aplicar da forma correta, estudar o curso direitinho pra começar a ter seus resultados, e entender que é de longa, de médio e longo prazo, não vai ser do dia pra noite que você vai começar a ganhar 50, 300 dólares por dia, tá. À medida que você vai treinando, você vai tendo seus resultados. Porém, você também tem que comprar o robô original. Por que eu tô gravando esse vídeo também? Porque tem várias pessoas que estão comprando o curso em Mercado Livre, em OLX, em sites toda oferta pelo Google, e o robô Pipoca do Trovão, ele só vai vender diretamente o site do Fernando Augusto. Tomem muito cuidado, tá. Não comprem o robô falso porque não é o robô original que vai te trazer essas atividades boas, tá. Então, pra estar te ajudando pra você não cair nenhum tipo de risco de comprar o treinamento falso, né, o robô falso, eu vou deixar na descrição desse vídeo o mesmo site onde eu comprei o robô Pipoca do Trovão original diretamente do Fernando Augusto. Quando você tem a garantia de sete dias, o robô original é que vai te trazer resultados. Então, na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado, vai estar o link do site oficial do robô Pipoca do Trovão, tá bom? Então é isso. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você tá usando o robô Pipoca do Trovão, tá tendo resultado, não tá tendo, compartilha aqui embaixo se você não quiser essa experiência. Eu quero saber. Eu fico por aqui, pessoal. Até a próxima.